e fala galera beleza estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar para vocês todas as novidades que aconteceram aqui no criador muitas novidades que eu tenho que contar para vocês e também o meu novo criador de piscita cílios e ficou muito bacana então já se inscreva no canal e deixe um like e vamos para o vídeo vamos começar primeiro falando sobre essas gaiolas comedores e outros acessórios que ganhamos aqui alguns criadores fizeram uma grande surpresa aqui para mim nessa surpresa tiveram essas gaiolas organizados comedoros bebedouros e muitas outras coisas tudo padronizado os criadores que vieram aqui colocaram as gaiolas organizados como vocês estão vendo nas imagens e também um dos criadores que vieram aqui fez uma entrevista comigo falando um pouco da minha rotina com as minhas aves estarei deixando o canal aí nos cards mas isso tudo aconteceu por causa do meu grande amigo Davi por me ajudar a conquistar tudo isso aqui é ele que ajudou essa grande surpresa acontecer sem ele não iria acontecer tudo isso aqui galera eu quero agradecer a presença do davi zanardi o março e o johnson e a todos os criadores que fizeram essa grande surpresa aqui para mim tornando um sonho de ter um criadouro realidade vamos começar aqui mostrando as novas gaiolas do nosso plantel elas padronizadas de ótimo tamanho para os casais de periquitos e red rampas para as aves de médio e pequeno porte temos essas gaiolas aqui e uma delas está sendo utilizada para os red rampas o tamanho dessas gaiolas aqui é de 70 cm de comprimento 40 cm de altura 30 cm de largura para as aves de pequeno porte agora temos as gaiolas aqui para os casais de periquitos australianos o tamanho dessas gaiolas são de 50 cm de comprimento 30 cm de altura e 25 cm de largura agora estamos utilizando os ninhos externos que são mais utilizados em muitos criadores esses ninhos são ótimos para reprodução por ter um tamanho ótimo para caber os pais e os filhotes esses ninhos que vocês estão vendo são para as aves de pequeno porte com pílicos australianos e neofêmeas entre outros o tamanho desses ninhos são de 25 cm de comprimento 20 cm de altura e 20 cm de largura uma coisa bem legal nesse ninho que eles vieram numerados como vocês podem ver o março do perfil ninhos web tv faz esses tipos de ninhos vou estar deixando o perfil o perfil dele na descrição deste vídeo beleza outra coisa muito legal com o ganho dos criadores foram os comedores de porcelana italianos bebedouros azuis padronizados e banheiras também uma coisa bem bacana dos comedores de porcelana agora é que eles são bem fáceis de limpar e higienizar para finalizar o que eu ganhei dos criadores eu ganhei alimentações para as aves como as misturas de sementes farinhada e o grit mineral para ajudar no período de reprodução dos casais quero agradecer mais uma vez aos criadores que participaram dessa surpresa como vocês podem ver aparelho do criador está pintado ficou bem bacana também agora eu vou falar as novidades que aconteceram com os casais e com as aves vamos começar falando falando sobre o primeiro casal que está reproduzindo aqui no criador do macho azul celeste e da fêmea aves esse casal nasceu alguns filhosos bem ninhos como está nas imagens os outros casais formados já estão na época de reprodução e já estão arrumando os ninhos e em breve terá muitos filhotes da temporada que eu vou mostrar para vocês em breve esse casal da fêmea canela e do macho verde normal já estão com seis ovos o segundo casal é iniciar a postura aqui vamos ver se em breve terá os primeiros filhotes a nascer nos ninhos externos outra novidade incrível que aconteceu aqui no criador é que temos mais dois periquitos australianos machos arco-íris do paraguai uma mutação quase arco-íris são filhosos ainda por isso formei mais dois casais de periquitos mas só irei reproduzir eles em breve agora estamos prontos para a temporada reprodutiva e está chegando mais novidades e muitas outras coisas que eu irei mostrar para vocês em breve beleza? para finalizar as novidades agora eu sou afiliado em um clube da FOB a Federação Ornitológica do Brasil chamado ALTAP Associação Ornitológica Triângulo e Alto Paranaíba quero agradecer ao presidente do clube o Vinicius Folador para me ajudar a estar participando do clube e em breve quero participar em campeonatos ornitológicos lá na FOB levando algumas das minhas aves vai ser bem bacana também me sigam lá no Instagram para mais fotos e vídeos das aves do plantel ajudando também a chegar aos 6 mil seguidores o link do meu perfil estará na descrição então galera esse foi o nosso vídeo mostrando para vocês todas as incríveis novidades que aconteceram aqui no Criador se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho de notificação para estar ajudando o canal deixe um like e compartilhe para os amigos para estar ajudando na divulgação do canal beleza? está chegando muitas novidades aqui no Criador com muitos filhotos novos e até o próximo vídeo valeu! tchau